Só das minhas peças Tá filmado? Vamos brincar Olha lá, chega pra lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá 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 Vamos mandar pro copo direitinho, né? Vamos mandar pro copo direitinho Eita E é ponto Vai Muito lógico Só batei Vamos ver, vamos ver Nem quase duas não dá mais Ai, já foi meu filho Não dá mais Eu já brinquei muito com isso aí Não vai, não vai Vai Essa louca, igual nada Ai Não tá Vamos sentinha Hum Ai Sou Ah, dá地u É É Ai 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 E aí, Gugué, só saiu doce. Caiu tão baixo, Gugué. Meu Deus, que toquei. Agora foi, né? Vai ali. Vai ali. Vai ali. Vai ali. Vai ali. Ah, bebe. Desse deula. Oh, Deus.